Música Olá, Sr. Goku É o Supremo, Sr. Kaiu? Deve estar se perguntando, quem são esses dois? Eu os trouxe aqui para que vocês possam lutar e treinar. E medir suas forças para poderem defender a Terra. Eu estou reunindo uma grande equipe de guerreiros para se prepararem para enfrentar essa grande ameaça. Infelizmente, nossos inimigos já conseguiram controlar a mente do lendário Super Saiyajin. Por isso, peço que treinem a fim de se preparar para essa grande guerra. Seu primeiro adversário será o Cavaleiro. Enquanto medem suas forças, eu vou reunir o restante da nossa equipe. Se me derem licença... Sou o Cavaleiro de Pegasus. Meu nome é Seiya. Eu vou lutar com você. Vamos! Tu é muito rápido. Tu é uma velocidade impressionante. Se me dê essa porta, pega a dor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, tem um motivo muito forte pra não perder esse combate. Agora você vai enfrentar os meteoros de Pegasus. Eu preciso da sua força, Pegasus. Exploda, Cosmo! Meteoro de Pegasus! Exploda, Cosmo! Não pode ser. Acho que assim poderemos lutar bem melhor, não é? Não pode ser. 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 Até a próxima. Tchau.